E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Braseiro e este é o Retro Games BR 3.0, mais uma vez com o nosso Ogre Battle Nintendo 64 Parsons of the Lordly Calibur. Ficamos sabendo que o nosso amigo Humil está sendo refém em algum lugar. Vamos para Volmos Mine para ver se é por ali ou para ver se a gente encontra algum líder dessa Revolução Armada que a gente vai poder enfrentar. Bora ver o que a gente vai poder enfrentar agora. Se a gente vai ter adições no nosso time, se a gente consegue fazer alguma modificação. Vamos relembrando devagarinho, devagarinho como é que joga. Eu lembro de muitas partes, mas não lembro de todas, né? Let's get started. Aquele pontinho verde é neutro. Nem o inimigo toma conta, nem a gente. A nossa base única aliada é o nosso Forte, ou seja, se tomarem conta da nossa fortaleza, já era game over. Se o nosso personagem morrer, o principal, game over. Não tem essa de jogar com o Retro Zumbi. Ele tem que ficar intacto. Ele pode morrer. Pode morrer, mas eu tenho que reviver ele até acabar o cenário. Não temos nenhum olhar. Temos cinco bases inimigas e duas neutras. Temos dois caminhos a seguir, né? Para ir libertando, para chegar lá no final e ver o que a gente consegue fazer. Vamos finalizar aqui as explicações. O Hugo, o tático. Vamos ver. Vamos tentar localizar a Kcastle, se não me engano. Ou é uma mina, se não me engano é uma mina. Mina de minérios, não é uma mina mamosa. Vamos lá. Vamos resgatar o Mew. Vamos fazer aquele mesmo esquema. Vamos despachar nossa turma. Dá outra vez a turminha do mago. Aqui já tem um... Já tem um forte inimigo nas vistas. Vamos deixar ali. Eu vou despachar outra vez o mago, né? Era o Bean. Ele ficou mais responsável por tomar conta da casinha. Então, dessa vez, ele vai participar da batalha também. Vamos botar ele aqui nessa ponte. Vamos despachar a Ema. Que eu gosto de ter uma maga bem poderosa no time. Ela vai ir junto com o Retro. Mas ela vai passar Retro. Vai passar Retro. O Dill, que é a minha última tropa. Ele vai ficar zanzando só aqui. Zanzando perto, para dar uma caminhada, gastar uma estamina. E vai que acha algum item. Ou alguma coisa que nos ajude. Deixa o Retro caminhar. Olha, tá vendo essas... Parece uma pastorinha. Elas recuperam vida. Então, elas são bem úteis também. Se elas ficarem no fundo, elas recuperam vida de um bonequinho. E elas podem ganhar um upgrade. E depois recuperar vários. Se eles estiverem em linha, por exemplo, o Retro. Mira nele. Os do lado também se recuperam. Vamos atacar o líder. Esses feijõezinhos aí, eles não são muito úteis, na verdade. Para o adversário. Então, vamos fazer o seguinte. Vou atacar os mais fracos. Apesar que a líder agora está mais fraca. Já foi a liderzinha. Agora vai ficar só os feijõezinhos. Eles ficam desorientados. Repare que os feijõezinhos ali, à medida que vão perdendo vida, vai morrendo. Eles são de triozinhos. Vai morrendo. Vai sobrando só um. E os adversários não dá para recrutar. É só os soltos no mapa mesmo. Por isso que é sempre bom botar uma ou duas tropas zanzando pelo mapa. A Ema já está bussa aqui mesmo. Eu quero que ela vire para cá, a Ema. Porque eu quero que tu... Isso, a Ema vai tentar direto essa unidade que sobrou. Vamos ver. Unidade. Está vendo lá em cima o R? O arquinho unidade. Ela vai atrás dessa Doris. Porque ela vai vazar, né? Ela vai ficar zanzando pelo mapa desgovernado. O Retro vai para cima do... Aquele Strong Lord. Vamos despachar esse cavaleirinho. O Dio está zanzando. Agora o nosso amigo Ben vai direto contra a unidade. Não vamos perder muito tempo. O Retro vai entrar em combate novamente. Tem o cavaleirinho como líder, né? Cavaleirinho nível 2. Tem um dragão. Como o dragão está bem na frente, os atacantes da frente vão direto nele, né? Porque eles não conseguem atacar por cima. Pois é, sempre que está liberado. Os arqueiros não, os arqueiros têm passe livre, vamos dizer assim. Esse aí é um dragãozinho bebê. Ele não tem elemento ainda. Então ele pode evoluir com um dragão elemental. E depois, futuramente, com um dragão elemental superior ainda, com um ataque bem poderoso. Beleza, tomamos esse dano, mas como a gente causou muito mais dano, vencemos, ele vai recuar. Mas como ninguém morreu, talvez ele não fuja. A ideia é que ele não fuja, porque daí eu quero matar ele. Eu quero matar, quero matar, quero matar. O Retro vai tomar conta da fortaleza e aí pode ficar. Beleza. Essa casinha aqui é da bruxa, tá vendo aqui? Esse chapéuzinho de bruxa. Se alguém morrer, é aqui que eu revivo. Eu tenho que levar a tropa dele lá, a menos que morra toda a tropa. Daí minha tropa sobe. Levo minha tropa ali, gasto um dinheirinho e revivo quem tiver que reviver. Eles são duas pastoras e um soldadinho. Então essa aqui é uma equipe muito tranquila de se matar. Quer dizer, muito tranquila naquele sentido, né? Como eles têm dois recuperadores, muito dano que eu der vai acabar sendo recuperado. Ela mesma se recuperou. 18, o último dano que eu fiz é um soldier fez. E esse aí também. Mas eles só têm um soldadinho. E o soldadinho tá lá no fundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar nenhum atacou mais uma vez, né? Causamos muito mais dano. Azar deles. Provavelmente eles vão começar a fugir. Alguns, quando tem muitos pastores, eles usam itens pra recuperar já no meio do caminho. Beleza, o Retro tá tomando conta da fortaleza. Vai recuperando estamina e vida. Vai pegar o dragãozinho e o outro ali que tomaram o ruim deles, mas nenhum morreu. O dragãozinho já vai pro saco agora. Acho que nessa... Finalizando essa rodada, a gente já elimina uma tropa. Beleza, com crítico ainda. Foi bonito. É bom. Eu recomendo, ó. Pegaram o nível. Eu recomendo sempre fazer uma rotatividade em volta do Retro. Em volta do Magnus, né? No caso, que é o personagem principal. Mas eu chamo de Retro. Porque ele é o teu personagem mais constante, né? Ele já é o mais forte. Ele é o mais constante que tu vai lutar. Então, assim, ó. Vai trocando os soldados. Bota magos. Bota... Bota pra girar. Faz um Rodízio em volta dele. Pra todo mundo ir pegando o nível. Só que, claro, ele sempre vai acabar pegando mais. Isso é muito bom. Porque daí tu pode ir trocando classes. Que nem eu pego esses soldadinhos que estão na frente da Ema. Aquele que tá no meio tá avulso. Eu posso botar ele pro Retro futuramente. Ganhar um nível. Fazer trocar de classe. Pode virar um soldado, um bárbaro, um domador. Até um mago. Dependendo dos status. Depois eu vou ver se eu localizo onde é que mostra os status dele. E, eventualmente, ele pode trocar de classe e tudo mais. Beleza. Ema eliminou. Eliminou. Oh, oh, oh. A Ema. Agora eu vou mandar pra essa unidade aqui, ó. Essa fortaleza neutra. Só pra gente tomar conta. Vai que tem uma surpresinha por ali. O Dio tá zanzando que nem um palhaço. O Retro vai para o próximo... O próximo fortaleza tomar conta. Aqui o Ben. O Mr. Ben. Eu tenho que trabalhar nos nomes desses bonecos. Vai enfrentar aqui, ó. Agora o cavaleirinho dele tá na frente. E a outra tá lá atrás. Então ela vai recuperar duas vezes a vida. Ao menos que morra agora. Aí, beleza. Temos uma experiência assim. O Ivor, que é aquele dragãozinho ali. Na verdade, ele é um lagarto, né? Não é um dragãozinho. Ele é útil de início de jogo. Mas depois ele acaba caindo em desuso. Tem muitos outros monstros mais interessantes. Um monstro que é muito bom. Que assim que vocês acharem... Dois monstros, na verdade, de recomendação. Já vou dando a dica. Pra vocês acharem... No meio do jogo, assim que achar... A Vulso pega. É uma galinha. Sim, é uma galinha com o rabo de cobra. Ela faz um ataque que petrifica. O que eu recomendo? Usa esse. Bota ela atrás. E bota ela pra petrificar... Menos um. Porque se petrificar todo o time... O time perde, né? O outro time adversário. Some do mapa. E você não ganha experiência de vitória. É um de experiência. Então petrifica quase todo mundo. Deixa um vivo e vai matando. Vai matando as estátuas. E por último, o que sobrou vivo. Ele é muito útil. A galinha. Ela pode petrificar até três de uma vez só. Dependendo da formação, até quatro. E o outro é o Pupkin Head. Ele é um bonequinho. É uma criancinha com cabeça de abóbora. Meu nome diz, né? O Pupkin Head. Que o primeiro dano dele... Ele tem dois ataques. Quando ele tá na frente, ele joga a cabeça dele. Ele fica gigante. E suga metade da vida do inimigo. Um. Sempre metade, tá, pessoal? Ele não vai... Metade inicial. Se ele tem cem de vida, vai cair e vai ficar com cinquenta. Se cair de novo, fica vinte e cinco. Metade de cinquenta e assim por diante. E tem um outro que ele ataca uma vez só quando tá atrás. Que é uma chuva de Pupkin Head. Que vai sugando metade de metade até a pessoa ficar com um de vida. Esse ataque também é muito bom. O Bino. O Mr. Bino. Eu vou botar ele aqui. Nesse lado. E o Jill vai finalizar esse... Esse... Esse povo. Ó, o Bino achou alguma coisa. Achou, acho que é um escudinho. Beleza. A Emma tá zanzando. Estamos... Ih, ó. Pegou minha equipe atravessada. Tá vendo que o Retro tá olhando pro lado? Vamos ver como é que vai ficar. As espadas também habilitam poderes. Por exemplo, futuramente... Ó, rapaz. O Retro vai pegar umas espadas de fogo, de gelo, elétrica. Se ele tiver atrás, ele lança uma magia. Assim como os outros também, né? Habilita magias. O Jill também pode usar. Os Cavaleiros nível 3 também podem usar a magia de recuperação. Que é a Hellen Sword. E outras. Então, é... Dá pra fazer uma dinâmica bem bacana. Mas esse tipo de equipamento. Troca de... De classe e tudo mais. Tem que ser feito... Antes de despachar a... Os pelotão, né? Despachar as tropas. Então, aquela parte que a gente tá lá no mapa principal lá. Escolhendo pra onde a gente vai. Lá organiza. Vai em Organiza Screen. E arrume lá. Ó, o Jill vai catar o... Vai catar os tiozinhos ali pelas costas. Ó, sacanagem, Jill. Pegando arroz por trás. Isso não é coisa bonita. Aí, o soldadinho já vai pro saco rapidinho. Eu adoro esses samurais. O próximo nível do samurai, ele ataca 3 vezes. E faz um Sonic Boom. Faz um ataque Sonic bem legal com a espada. Quando fica atrás, né? Mas ele é legal que é um ataque poderoso. Mas dá dano nele também. Volta a onda de choque nele também. E tira um pouquinho de vida. Aí, o que pediu. Conseguiu fazer um resultado bem positivo. Agora, a princípio, é que nesses inícios não tem muitas surpresas. Então, já que as... As ameaças foram eliminadas, né? Vamos pra cá. Deixa eu ver como é que tá a situação do retro. Aqui é o mercadinho, ó. Vamos ver se tem algo que preste no mercadinho, ó. Shop. Isso aqui é bom quando você já tem as próximas classes, ó. Comprar as roupinhas. E esse aqui é muito bom. Já recupera... Opa. Recupera 300. E esse aqui é recupera de todo mundo, ó. Ele recupera 150 HP no time todo. Então, se tem um machucado, às vezes é bom usar esse aqui. Se tá todo mundo meio lascado, é bom usar esse aqui. Então, vou juntando dinheiro. Esse aqui também recupera estamina mais forte do que esse. A Revive Stone é pra estar petrificado, tá? E o Kit Gate é pra vazar do campo. Volto pro Organize Screen. E se vira. Vamos para os comandos. Vai retro. Vai retro. Vai retro. Vai. Vamos lá, lembrando que nosso objetivo tá aqui, ó. Nós vamos tentar liberar o mapa o máximo possível. Lembrando, vocês vão dizer, ah, mas cada vídeo vai ser um mapa, cada vídeo vai ser alguma coisa. Não. Eu vou tentando jogar o que der. Se às vezes demorar 25 minutos eu não consigo zerar o mapa, tá feito o carrete. E se isso... Depois eu precisar só de 5 minutos pra zerar o mapa, eu não faço. Não faço medidas, porque não tem problema. Nós vamos fazer, na medida do possível, o mais organizado possível. Temos tropas de cabaleirinhos aqui. Vamos deixar o Mr. Bean aqui. Daqui a pouco eles vão começar a cansar. A Ema, na verdade, já tá... Ela recupera mais rápido na fortaleza do que no acampamento. Então, deixa aí. O Dio também já tá cansado, Dio? Deixa eu ver. O Dio tá cansado? Vai pro mato. O Retro, como é que tá? Tá, o Retro tá voando, rapaz. Aí, ó. O Bino cansou. O Bino foi montar acampamento. A Ema vai ficar umas olhinhas na fortaleza. O Dio também cansou. Aí. Vamos, ó. Vou virar direto pra unidade. Pra não ficar no ângulo ruim. Aí, de frente, de frente. Vou pegar ele de lado? Não, pegou de frente. Tá ótimo. Vamos ver. Ó. Só um hipogrifo. Mini grifo, né? De virar... Tem uma outra fortaleza. Ele evolui também. Tipo Pokémon. Ele evolui também no hipogrifo. Bem mais forte. Dá dano próprio de ar. Que é o... Pode acertar até todo mundo. Tá vendo esse shot? Wide shot. Tiro de ar. Faz uma bolha de ar que cai em cima de todo mundo. O dano é pouco. Mas... Nada. Na necessidade, ajuda muito. Beleza. A equipe retro já matou mais um grifo. Agora sobrou só o cavaleirinho. Vamos ver se ele vai vazar. Ou se ele vai nos enfrentar ainda. É. Ó. A gente já tá mirado nele mesmo. Cai dentro. É suave. Fique tranquilo. A Emma já tá pela metade. A estamina dela. Vem pra cá também. É mais fácil botar esses três aqui. Assim, ajudarem. Porque a equipe do retro tá bem forte. Vamos finalizar esse cara. Vamos pegar... Tomar conta dessa fortaleza. E depois vamos... Dar uma relaxadinha. Cinco minutinhos. Só pro time... Se recuperar. Tem um risquinho de vida de cada um. O resto do time tá bem cansadinho, né? Já tá em dois montando equipamento. E um tá pelas tabelas. A gente elimina, né? E já ganham... E eles dropam o itemzinho. Vamos tomar conta dessa fortaleza. E vou fazer um caminho diferente. Esse aqui é o final. Eu vou andar pelo mato. Até chegar aqui. O time do retro. Lembramos mais uma. Como é que tá minha estamina? Beleza. A Ema já tá vindo. O Dill e o Bin ainda estão caminhando. Tem mapas que são bem grandes. Tem quase dez fortalezas. E vocês vão ter muitas, muitas tropas. Espero que tenham. Vocês podem formar diversas tropas. Mas usar mesmo. Se não me engano, são dez. Tem um limite de despachar de dez. Se não, me falha a memória. Nove, na verdade. Porque a do retro sempre tem que estar em campo. Então vocês podem formar mais nove. Pra ir pra cima dos inimigos. O Mr. Bin ainda achou mais um troço. Vamos lá. Retro. Vai pela graminha. Vai pela graminha. E por aqui. Aí. Andar pela floresta e pela planície. Vai que a gente tromba com alguma coisa interessante. O resto do time tá vindo. Vamos para o fortaleza de Isherro. Uma conta dela. Pra que a gente possa melhorar a nossa situação. E ganhar mais uma esperienciazinha. E ganhar mais uma resposta. I am eating for action. Beleza. Seis gelatos for eating. Oh, vai ter uma cutscene They are there, aaaah, o soldadinho estava esperando o reforço The Palatinean Army is here Estava esperando alguma ajuda, chegou o reforço deles, vamos cavaleirinho Vai cair a casa de vocês, só que eu tenho para falar Eu sou Bárbaro, Cavaleirinho, Wyvern, Acid, Vapor, Vaporácido Oh, interrompi o meu comando, fiz sem querer Só me empolguei Acho que eu li deles em mim, Jai Alves Eles ficam desnorteados agora sem líder Ou eles vão ficar zanzando ou vou tentar achar uma fortaleza para vazar Sim, eles podem se retirar também Sobrou um, dois, cavaleirinho Sem o líder eles podem dar escape e voltar lá para o inicio deles no caso Que é a ultima onde fica o boss e vazar Isso ai na verdade só serve para atrapalhar a gente Miserável Oh, ficou parado ali O Dil já chegou na localização que eu mandei Vem para cá, Dil A Ema Opa Achei alguma coisa Ah, achei o príncipe humil Ah, se eu tivesse ido nesse lugar aqui com o retro, de repente eu teria feito um encontro com eles Tá chegando a próxima divisão do sul Papapá, papapá, muita conversa Agora vamos ver Ah, esse cabelinho vermelho tem uma espada bem bacaninha Mas ele é Ele é meio chato E a espada só é legal, ela é fraca O Rage ta falando assim ó Matem todos os revolucionários O que é essa? Eu tới Amém. Amém. Não, é só para eu terminar aqui um minutinho. Deixa eu ver se tu aparece ali. Tu não aparece. É gravando? Não, pode ficar bem gostoso. A gente está sem internet? É, eu tentei desligar, ligar e iniciar a função. Vou ligar para ela. Deixa eu terminar aqui. Ah, onde é que eu parei? Ah, ele estava falando dos rebeldes. O Raid agora organiza o massacre dos rebeldes. O príncipe do meio do cabelinho roxo. E aquele cavaleirão lá do fundo, ele só tem um aspecto bacana mesmo. É fraco para Ledel. E agora como vingança, o líder da segurança do príncipe, ele manda assim, matem todos os revolucionários. Ele pergunta se o nosso personagem era para ser o Magnus. Aqui no caso a gente renomeou ele para Hether. É, Hether is here. Sim, ele está aqui. Aí o Raid está vendo ali, um dos sequestradores, né? Estava tentando dar fuga. Essa espadinha, ela parece muito bacana no início do jogo. Mas ela é uma porcaria, só é bonitinha mesmo. A gente consegue enfrentar ele umas duas ou três vezes, esse Raid. Ele é meio implacável assim, contra os fraquinhos, né? Contra os fortes, ele não puxa muito coisa. Agora o que vai acontecer? O Mew foi resgatado, ele vai sair para o mapa, né? A gente tem que evitar que ele morra. E de preferência, não deixar ele enfrentar os outros revolucionários. Por quê? Porque senão ele vai ficar roubando o nosso XP. A missão continua a mesma. A gente tem que chegar no último Strong Lord e resgatar o Mew. Certo pessoal, vamos lá. Vocês devem ter reparado que alguma coisa mudou, né? Tipo, mudou minha blusa, a barba, cabelo penteado, o fundo mudou. Pois é, essa aqui é a segunda parte da gravação. Vamos seguir o mapa, né? Mas agora eu gravei no outro dia, no outro momento, para fazer uma gravação só. Prefiro fazer uma long play, uma estreiazinha bacana, do que dois videozinhos fuleira meio quebradinho. O príncipe meu já foi resgatado. Agora vamos fazer o quê? Vamos tretar essa última unidade aqui. E vamos botar a Ema e demais. A Ema está cansada, ela vai dormir de novo. Mas vamos engatilhar para frente do principal aqui, do boss, do big boss. O Retro já está caminhando no mato, o Jill já está descendo e o Mr. Bean vai finalizar. Nossa fortaleza está segura. O Principio 1000 será resgatado. No próximo mapa, se não me falha a memória, ele participa, né? Achamos a Light Mace. A Light Mace, ela é usada para aquelas pastorazinhas. Elas revivem, revivem não, elas recuperam vida, né? São healers nos RPGs, né? Sempre tem elas. Que mexem em atributos, status e também na recuperação de vida. Elas são muito úteis. Finalizando essa partida aqui, esse mapa, vamos ver se a gente já consegue trocar alguém de classe. Eu acho difícil. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Recém no segundo mapa. Se a gente conseguisse transportar um ou outro soldadinho para atacador de retaguarda, mago, domador, enfim, alguém que ataque. Só que na parte de trás, na formação, ajuda bastante, porque daí eu consigo avançar aquele Wyver. Não gosto muito do Wyver, mas ele, para início de jogo, ele é bem fortinho. Ele demora muito para pegar nível e tudo mais. Então, vamos eliminar essa tropa aqui. Deixa uma pancada, vai? Olha aí, uma pancada, uma machadada, bem dada nos cornos, meu louco. Resolveu. Essa parte desse alinhamento, dá um alinhamento up. E eu ainda não descobri como é que é. Tem ideia, tem que chamá-los dos universitários. Eu vou... Eu vou na treta mesmo. Vou enfrentando os caras. Ó, o Mr. Bean, ele vai por cima do morro, por cima do morro. Depois vai para o chãozinho, para as planícies. Para quê? Para ver se acha algum monstro ou itens, né? Sempre bom o itemzinho. A Emma, coitada, está demolida, coitadinha. Deixa ela descansar. Agora tem que esperar. Esperamos a tropa andar. Pessoal, realmente, eu espero, de coração, que vocês estejam gostando da série do Ogre Battle. Porque esse é um dos meus jogos favoritos mesmo. Eu curto um RPG. Só que eu, por muito tempo, não tive tempo. Então eu não consegui desenvolver. E no canal, geralmente, a agonizada gosta de coisas mais rápidas, né? Mais dinâmicas. Então, tipo, os Battle Royale, os Crash Royale. Coisa que não tem save, que não segue uma linha. Ou então, Resident Evil 4, que tem toda uma história e tal. O RPG é mais demorado. Eu não consegui ainda fazer um RPG fora Pokémon, do início ao fim. Os outros RPGs que eu joguei, foi o Final Fantasy 4. O Phantasy Star 4, eu joguei pouco aqui no canal. E o Breath of Fire, eu acho que eu joguei uma gameplay. Eu quero poder trazer ele também futuramente aqui pro canal. Mas, todavia, entretanto. Porém, primeiro, o Ogre Battle. Ele vai ser longo, vai me tomar muito tempo. Então eu quero brincar nele bastante. Beleza, o Dio já chegou na frente do Boss. Vai dormir, vai nadar o seu amigo. Ema fará a mesma coisa. Ela vai se direcionar pra cá. O Retro também e o Mr. Bean também. As minhas quatro tropas ainda. Vamos chegar perto, que vão todo mundo dormir. Ficar bem bonito, equipado, poderoso. Estamina full. Vamos enfrentar o Boss. E eliminar a ameaça nesse mapa. A vantagem é que assim ó. O jogo, uma vez que eu já derrotei todo mundo. É só ter que esperar. Deixa os bonequinhos caminhar o tempo. Vai correndo. Uns vão dormindo, outros vão cansando. Chegando no Boss, a gente vai pra cima. Deixa o Retro e o Dio ficarem mais alinhados. Ó, o Retro já deu soninho. Foi nadar o soninho. O Mr. Bean tá chegando. A Ema tá dando a volta. A Ema daqui a pouco tá cansada de novo, coitado. Eu evito usar os itens de início. Depois vai juntar bastante dinheiro. A gente tem que lembrar que, como a gente trabalha com itens. A gente vai comprando itens, mas sobra muito. Então a gente pode vender. Existe a possibilidade de vender os itens. Pra gente poder ganhar o dinheiro e comprar outros itens interessantes. Então mudou de classe. Comprou, achou uma espada melhor. Vende a espada velha e assim por diante. Essa parte empresarial que os RPGs tem. É mantida aqui e é bem interessante a gente também. Ema não tá tão cansadinha né. Vamos esperar o Mr. Bean e o Retro acordarem. Vamos botar o Jill pra dormir. O Jill não dormiu 5 minutos. Não, é a Ema. O Jill nem vai dormir. Acho que ele nem tá com sono. Olha, nem precisa. A estamina dele tem 100%. Ele não se mexeu. E um dia de mapa ele ficou parado. Que nem um palhaço. Para não deixar todo mundo se recuperar. Não que esse boss seja difícil. Mas é pra não dar tempo dele se recuperar. Aí vamos mandar o Retro direto para a fortaleza inimiga. Ema também. Vai direto para a fortaleza inimiga. E o Jill. Também para a fortaleza inimiga. O Mr. Bean assim que acordar ele vai pra lá também. Esse domador provavelmente vai ter um monstro. Então um monstro tipo. Tira um espaço de um guerreiro normal. Então provavelmente vai ser ele. Um monstro e mais um. Talvez um soldadinho. Ou alguém que ataque por trás ali. Ou então alguma recuperadora. Vamos ver. A Ema vai se aprender a enfrentar. Sempre tem uma fala e tudo mais. Ó. Esse cachorrão aí. Ele é bem bom. De início de jogo. Eu prefiro ele do que o Wyver. E ele na frente. Ele ataca três vezes. Por isso que eu evito. Ah. Deixar. O inimigo atacar até a última vez. Porque eu vou tomar três danos. Sendo que dois danos é mais que o suficiente. Podem reparar que quando eu tomo dano. Minha barrinha de. Aquela barrinha que vai correndo né. Dos status ali. Pra mexer ataque, fuga e tudo mais. Ela vai mais rápido. Ó. Vai. Eu vou. Ah. Derrotamos o líder logo de cara. Uh. Que dê. Esses bonequinhos que são burros né. Poxa vida. Mataram. Mataram de primeira. Não mataram o cachorro. Perdemos a experiência do cachorro. Agora vamos ver. Quiet. Why do you. Don't you. Quer dizer. Por que você não finaliza. Me mata. I said before the grand. Estou aqui para tirar vidas. As longas. Sei lá. Esses inglês é muito estranho para mim. Pelo que eu entendi. Ele não está aqui para matar né. Ele está aqui para salvar. Para proteger. Até pegando aqui o discurso que a gente fez. Mind you. Are. We are the ones. Nós somos os únicos que atacou o príncipe. Ou nós somos quem atacou o príncipe. Então a princípio. O que que deve ver. Teve ter mais gente interessada na morte do príncipe. Humil. Estamos finalizando a segunda cena né. Sparks. Vamos ver. A gente vai ganhar soldadinhos. E ganhamos um chicote de domador. Provavelmente teremos agora uma cutscene. Uma hora depois. Show. Vamos ver. Está chegando o príncipe humil. Um dos cavaleirão dele lá. E aquele guarda nojento lá. O príncipe humil. Está pensando. You told me your name is retro. Are you the same retro? Ele vai perguntar se é o mesmo retro né. Que é o mesmo amigo de infância dele. Quem ordenou você trazê-lo com vida? Não há razão para matá-lo? Sempre diz que esse cara aí era encrenca né. Vamos ver. Eu acho mais benefício para o reino ouvir o que ele tem a dizer. Eles têm a dizer. Cala vaca. Não tem absolutamente nenhuma necessidade de ouvir esses. FDPs. Olha a única coisa a fazer. Essas classes baixas. Como é que é? What they have to face? Sei lá o que é. Você tem que encarar a realidade. Deve ser alguma coisa assim. They are only thinkers. Só estão pensando neles mesmos. Pense apenas no futuro do reino. E não sei o que. Quem estaria interessado na vida desse miserável? Fale por você mesmo. Speak for yourself. We only think of ourselves. Nós pensamos só em nós mesmos? Nós mesmos? Você? Você não pensa fora como é que é a produção de lodges? Caraca. Meu inglês está muito horrível. Mas eu vou dar um panorama geral da situação. Ih rapaz. O raid ali está chamando ele de... Você nos chamou de bestiais? Não sei. Beleza. Vamos ver agora. Vocês devem estar reparando que o vídeo está ficando meio cortadinho né? Não. Mas é que eu estou no meio de uns atendimentos. O telefone quando faz pipi a gente tem que atender. O príncipe humil agora foi intervir né? Porque o Rojo está sendo muito bruto e tudo mais. Mas algo vai acontecer. O que? O que? Como é que é? O que você está fazendo? Rojo. Olha o Retro vai tentar impedir. Ouça o senhor. Eu acredito que o príncipe humil está mandando você parar. Dei uma porradinha. Tomei no socão nas ideias. Nossa senhora. Que vergonha. Livres deles são muito altos. Mas agora vai dar ruim para o domadorzinho. Rage. Vai finalizar. Aceite as consequências dos seus atos. Morra. Tadadadão. Momento. Naaaaaaaaaaaaa. Olha ali rapaz. Escavaleirinho é. Um dia eu estou tentando a gerações pegar esse cavaleirinho para botar na minha equipe até hoje não consigo nem ele nem os outros rebeldes mas vamos ver ela vai salvar o domadorzinho a maiden né é tipo a como é que é a pastorazinha que cuida esse aí é um outro um outro cavaleirinho também ó vai cuidar ali do outro cavaleiro joel protegendo o príncipe tomei a facadinha cai a capa esse é ralado guerreiros misteriosos esse velho eu consigo pegar o sarandinho eu consigo pegar ele ao longo do jogo ele é legal o que determina também muito o poder dos magos é o livro o livro que eles usam facilita bastante porque além dos níveis eles vão aprendendo outras habilidades tem livros que atacam em área tem livros que atacam com só um os que só dá status as bruxas que paralisam em veneno são muito ruins eu não gosto delas o príncipe humil não pode fazer nada tá chorando que triste né retro ajudou ele os revolucionários fugiram e os outros foram atrás salvar eu vou salvar porque ele pediu pra salvar mas eu salvo no emulador mesmo que pra mim é muito mais mais prático a divisão do sul foram ver a situação né do que dos atentados contra o príncipe humil eles começaram a onda de execuções isso aí também aumentou e muito a revolta popular né concluíram execuções públicas para tentar controlar a situação né geralmente a gente sabe que melhor a gente tocar terror na população são execuções públicas né tiradentes foi executado e dilacerado né o corpo cabeça e os membros foram espalhados pela cidade para aquele serviço de exemplo né enquanto isso as rebeliões foram se intensificando ficando cada vez mais violentas mas alguma coisa do tipo assim que bom bom tá tá tudo cortado tá pessoal tivés um atendimento assim nós vamos só entender que a população tá se revoltando tentando conseguir um contexto de exploração social e tudo mais as classes dominantes e temos uma classe revolucionária que quer tomar o poder para que o povo emerge né então não é tão não é tão inventivo né tem muita coisa bacana que pode ser aproveitado na aula de história a partir dessa da função exploração monarquias o abuso dos exércitos e tudo mais e as revoluções dos camponeses e agora começa o capítulo 1 né a gente tava no prólogo as nossas tropas vão se reestruturar esse aí é um burocrata vamos dizer assim o general gos gosles 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 ele ele é um dos manda chuva ali ele não é forte ele aparece eventualmente futuramente no jogo mas ele não tem nenhum enfrentamento direto com a gente ele é muito fraquinho dentro desse contexto ainda de toda a revolução exploração tem a os seres malignos que vão tentar tomar conta do do reino né a partir do corpo do príncipe humil que vai ser um hospedeiro de um poder maligno e a relação dele com o retro né magnus vai ser intensificada ao longo do jogo vão ser disputas batalhas mas ele faz parte eles fazem parte daquele daquele contexto do jogo é bem interessante por isso que eu falo pessoal quem nunca teve oportunidade de jogar joga e quem e quem tiver essa rum traduzida em português pelo amor de deus me consiga próxima parte ficará para o próximo vídeo certo espero que você esteja curtindo vai ser vídeos mais longos vou procurar fazer nem que seja que nem eu fiz agora comecei gravar num dia pois continuei pode ver que eu troquei de roupa de novo fazer gravação no outro momento a gente vai fazendo cenário em cenário e vocês vão vendo a evolução do jogo certo estratégias dicas e coisas eu vou explicando pra vocês no próximo vídeo eu vou tentar mexer nas classes dos meus guerreiros vou organizar as tropas provavelmente a leia que é uma guerreira com valquírias muito interessantes apareçam também certo muito obrigado e até a próxima oi aqui a oi oi A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL